Olá, sou Tamiri Sagula, Head de Conteúdo aqui na IBDI. Estou hoje aqui para mais uma entrevista super especial e antes de mais nada eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho aqui embaixo para ficar por dentro de todos os conteúdos, lives e entrevistas exclusivas. Bom, hoje eu vou conversar com o Paulo Dancieri, ele que é presidente da Coima. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te conhecer e eu quero que você comece contando para a gente, para quem nos assiste hoje, quem que é a Coima e como você iniciou sua trajetória na companhia. Bom dia, Tamiri, um prazer é todo meu, muito bacana estar aqui com você nesse bate-papo do IBDI. A Coima é uma empresa fundada há 70 anos pelo meu avô, começou com uma fábrica de conserto de carroças e ela foi pivotando ao longo do tempo e desde as décadas de 70 que a Coima é uma indústria e comércio de equipamentos para manejo e pesagem de bovinos de corte. Então a gente faz o equipamento chamado tronco de contenção ou imobilizador de contenção e balanças que ficam na fazenda dentro do curral para fazer as pesagens dos animais. Também a gente tem uma linha de pesagens de grandes veículos, pesagens de caminhão, de rodovia e de empresas. Basicamente, esse é o DNA da empresa, uma empresa eminentemente metal mecânica, que ao longo do tempo veio se transformando e hoje a gente está tentando embarcar mais tecnologia, entender um pouco melhor a demanda e um pouco a cabeça dos nossos clientes, que são os pecuaristas, partindo desse momento de transformação do próprio agronegócio e das próprias pessoas que estão na frente do agronegócio, nesse mundo vulca de tecnologia, de conectividade, sobretudo, e como é que a gente resolve problemas de forma mais fácil e com menor custo. Basicamente, tem muita coisa para falar da Coima, mas basicamente essa é essa nossa empresa. E eu sou da terceira geração da empresa, a empresa foi fundada pelo meu avô. Eu fiz uma carreira um pouco na contramão do que é óbvio, eu acabei fazendo faculdade de direito, me formei e logo em seguida passei no concurso do Ministério Público, fui promotor de justiça por quatro anos. Então, eu saí da carreira pública para a carreira privada, fiz um pouco na contramão, né? E aos 28 anos eu tomei essa decisão, pedi exoneração do Ministério Público e vim para a empresa, iniciei como diretor de desenvolvimento, fui aprender mais sobre business, né? Sobre negócio, embora eu tenha tido esse contato com a empresa muito através do meu pai, né? Que desde criança sempre me colocou próximo da empresa, embora sempre muito simples e tudo mais, mas nunca houve um projeto, digamos assim, para que eu ocupasse algum cargo na empresa, nem essa era a minha pretensão. A coisa foi acontecendo de uma forma automática, né? E aí fui aprender, depois que eu vim para a Coimbra, fui estudar um pouco, fui entender de business, de negócio e principalmente do agronegócio, que era uma coisa que eu estava distante há muito tempo, eu estava na carreira pública, né? E aí, aproximadamente em quatro anos, eu pego o cargo de CEO na empresa e todo esse processo aí que a gente está, tanto de profissionalização, governança, governança corporativa, familiar e principalmente atuando fortemente agora nessa mudança de concepção para colocar inovação nos nossos produtos e processos e, antes de mais nada, nas pessoas, né? Então, um pouco desse do nosso desafio aí de hoje. Perfeito. Ô Paulo, eu sei que quando você tomou essa decisão, né? De tomar a frente da empresa, empresa, não foram todos que concordaram com essa sua decisão. Então, você teve que tomar algumas decisões a mais aí, ser um pouco mais, vamos dizer, corajoso e aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa experiência, o que que te motivou, né? A traçar toda essa batalha para poder chegar onde você chegou hoje. É, uma empresa familiar, onde os negócios vão crescendo e as coisas vão se constituindo, sem um plano, sem um projeto, é muito difícil, né? Porque as emoções, elas se afloram a todo momento, né? Isso não é exclusividade nossa, né? Acontece com muitas empresas, principalmente quando elas vão crescendo com um pouco desse modelo, né? Assim, a segunda geração vem com um modelo diferente, a terceira vem com uma diversidade muito grande de pensamento, educação, sobre negócio e aí acaba ficando uma coisa muito difícil de você diferenciar, eventualmente, as competências, habilidades que você precisa ter das relações de parentesco. Então, realmente é uma dificuldade grande, como todas as empresas, teve muitas batalhas e tem muitas batalhas até hoje, né? Sobretudo porque não houve um processo. E aí, quando não há um processo, fica tudo muito duvidoso por parte das pessoas que não conhecem profundamente o dia a dia, né? A operação do negócio e as atividades e as pessoas começam a achar muito. E aí, quando elas acham muito, isso acaba ficando desconfortável, né? E você tem que ficar o tempo todo mostrando e provando, né? E esse desafio de provar, principalmente para, às vezes, hoje nós temos um conselho que já está um pouco mais profissional, mas no período não tinha, você provar para algumas pessoas que não têm esse conhecimento é muito difícil, é muito desgastante, né? Então, quando você se coloca numa situação dessa, você tem que tomar algumas decisões, um pouco, como você falou, corajosas e difíceis e um pouco arriscadas, às vezes, né? Porque é difícil você conseguir, na qualidade de CEO de uma empresa, basicamente, acho que a função principal de um CEO de uma empresa é conseguir compreender a vontade dos sócios, dos acionistas e dar direcionamento a isso, né? Grosso modo é isso, né? Você tem que entender para onde o negócio vai, ditar a sua estratégia, seu propósito de futuro e ir executando a vontade dos sócios. Quando você está numa empresa onde os sócios, nem todos eles têm visão de negócio, sabem para onde quer ir, é muito complicado, você esperar que essa demanda venha endereçada de uma forma profissional e lógica. Então, você fica num misto de ser também um empreendedor, de se colocar na posição de empreendedor, e eu sou muito empreendedor também, tenho outra empresa minha e tal, e também de ter esse respeito com relação a sócio e a conselho. Então, é o tempo todo vestindo dois chapéus, sabe? Você tem que dar alguns passos, porque se você esperar passa o time, então muita coisa do que eu fiz acabou sendo coisas individuais minhas, obviamente todas compartilhadas com conselho, etc., mas muitas proposições minhas e muitos acertos e muitos erros também em razão disso, né? Então, não é uma atitude fácil, mas você vendo principalmente a oportunidade que a gente, que a nossa empresa tem, que a nossa família tem, que os negócios nos proporcionam e principalmente o mercado nos coloca, é aquela história, ou você faz ou alguém vem e faz, né? Então, é muito disso que a gente tenta imprimir no dia a dia e colocar assim para a turma que trabalha com o nosso time e tudo mais, esse pensamento um pouco de se arriscar um pouco, né? De ir um pouco além, de pisar, de enxergar, de acreditar e ir adiante e não se importar muito com o que as pessoas falam. No final, você tem que entregar resultado, né? O resultado, ele não vem necessariamente só de forma econômica, né? Quando você vai construir uma jornada de transformação, você passa por um momento onde você usa muito capital para esse turnaround, né? Então, se você for pensar só em EBITDA de empresa no primeiro ano, numa empresa que tinha DNA absolutamente metal mecânico, processava metal, processava madeira e hoje nós estamos trabalhando com inteligência artificial aqui dentro, você esperar que no final de um ano, de um exercício, você entrega um EBITDA, é absurdo, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita gente para mexer, tem muita cabeça para transformar aqui e tem muito processo para criar. Porque uma empresa como a nossa, ela veio fazendo, graças a Deus e o bom trabalho, veio fazendo muitos gols, né? Mas nem sempre porque nós tínhamos processos organizados. Então, acabou que a empresa por muito tempo, e ainda acontece isso, dependia de heróis. Então, você tinha o herói da logística, você tinha o herói da fábrica, você tinha o herói do comercial e se esse herói, por um acaso, algum dia tiver uma dor de barriga ou tiver que sair da empresa, o processo se perde. Ou, às vezes, ele não está com a mesma qualidade. Então, essa política, né? Muito pensado no CMMI, né? Que a política de maturidade de processo é uma coisa que a gente vem colocando e implementado e é um Deus nos acuda. Você imagina que as pessoas, um dia, elas vão trabalhando e marcando gols e chutando para o gol, chutando a bola para o gol o tempo todo. De repente, você coloca processo de metodologia ágil, você coloca um gira para processar todos os itens, começa a trabalhar com ticket, começa a trabalhar com prioridade, começa a trabalhar com times, né? Com squads, com time, com sprints. As pessoas acham que é um absurdo, né? Então, assim, você compra guerras, né? Você causa guerras, mas elas são, elas têm sido, as batalhas têm sido vencidas com muito custo, mas uma a uma, né? Sem dúvidas. E pegando esse gancho seu das batalhas vencidas, eu vi que a Coima, ela é eleita pela revista Forbes entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Então, ao lado de empresas aí como Raiz, Empeps, Convivo. E aí, eu queria que você contasse como que tem sido ocupar essa posição e como foi a jornada até alcançar esse sucesso. Bom, vou responder da segunda, do fim para o começo. A jornada foi, primeiro que foi uma grata surpresa isso, né? A gente nunca imaginou que a gente receberia um prêmio desse com tão pouco tempo de trabalho, até pelo porte da nossa empresa, pelo negócio onde a gente está, é um negócio muito segmentado, né? Equipamento de contenção, equipamento de pesagem. Não é uma coisa onde você se inscreve para participar, você está disputando, ou seja, você se preparou a empresa. Não, de repente eu recebi uma ligação da jornalista, da Cláudia, falou, olha, Paulo, a Coima ganhou. Eu falei, como assim ganhou? Eu nem sabia que tinha. E aí a gente foi uma super surpresa. E eu acho que um pouco disso foi em razão, obviamente, eu acho que dessa ousadia da empresa, né? De uma empresa que era muito conservadora, e ainda é, né? De um mercado absolutamente conservador, e que de repente a gente deu assagnada e teve coragem. E a gente sempre, eu rendo muito minhas homenagens sempre à Embrapa, porque se não fosse a Embrapa, certamente esse prêmio não teria vindo com o tempo que veio. Então, a Embrapa teve um papel fundamental em encorajar a gente a dar passos mais audaciosos, né? No desenvolvimento, basicamente, da solução que a gente desenvolveu, que é a Baupes, que é a solução que, obviamente, foi por essa razão, a principal razão pela qual a gente recebeu o prêmio. Então, foi uma surpresa, mas acho que foi um processo de coragem, ousadia, aonde, de repente, o mercado, a Forbes, a equipe olhou e falou, poxa, essa empresa menor, pequena, segmentada, fez uma coisa bacana e está trabalhando nisso. Então, foi um pouco isso. Agora, como é ostentar esse título? Eu diria para você que é um fardo, não é fácil, porque, como você falou, inovação não se faz do dia para a noite, não necessariamente só de dentro para fora, né? Fora para dentro é absolutamente importante. Nós temos as nossas obrigações básicas de uma organização, que é de entregar o resultado que você precisa entregar. Você tem momentos difíceis. Esse ano, o ano passado e esse ano, a pecuária veio num momento bom, nós estamos num momento bom, mas a gente enfrentou anos e anos muito ruins de demanda, o problema da commodity a um preço muito básico, um descontrole. Então, assim, a gente teve os últimos anos bem sofridos. Então, você tem toda a obrigação sua de entregar os resultados, de fazer toda a operação tocar sem parar e, de repente, você tem um investimento e tem que ter um foco muito grande para a mudança de cultura, porque inovar não é só você colocar um produto inovador, né? Você sabe disso. Não é só você, ah, beleza, a Coima foi lá e inventou a Balpes e mudou o sistema de pesagem dos animais. Parabéns, ela é uma empresa inovadora. Não, né? Inovação começa pela cabeça, pela forma de pensar, pela forma de você entender quais são seus ativos, como você melhor usa isso, como você reduz seus custos, basicamente isso, como você se prepara para essa jornada de uma forma absolutamente rápida e flexível. Eu acho que inovação tem muito a ver com tirocínio, flexibilidade, agilidade para tomada de decisão, né? E, basicamente, simplificação de processos, né? Eu acho que é o tempo de... Eu costumo dizer para o meu time, sempre falo assim, eu vou lá para a fábrica e falo, gente, eu quero que vocês tirem uma sexta-feira de manhã para amolar o machado, né? Ah, como assim? Não, é para amolar o machado mesmo. Para de se preocupar com o processo agora, para para refletir, se o que vocês estão fazendo faz sentido, né? Vamos parar de fazer as coisas porque sempre foi assim. E isso é assim, o meu lema com relação a inovar. Inovar é sempre se perguntar por que você está fazendo dessa forma, né? Basicamente é isso. Inovar é sempre tentar você transformar qualquer atividade sua em uma atividade simples, em uma atividade lógica, né? Porque é muito difícil, é um jargão, né? É desgastado essa frase, mas é muito difícil ser simples, né? E o mundo carece de simplicidade. Ela carece de objetividade. Se você consegue ser simples, as suas soluções são simples e você resolve grandes complexidades. Quando você tem soluções absolutamente complexas ou você tem um processo complexo, uma logística complexa, tudo se torna mais complicado, você passa a não ter competitividade. Então, você imagina que uma empresa de 70 anos, que tem um porte, quer dizer, nós não somos uma startup, né? E é uma empresa hoje onde os sócios têm uma idade já avançada, os seus funcionários têm uma idade super avançada, tem muita gente aqui, tem gerente aqui que tem mais tempo de empresa do que eu de vida, né? A gente tem essa política, nosso turno é super baixo, né? O pessoal gosta de trabalhar aqui e tal. Então, você imagina que você está num momento desse e de repente você chega e fala, cara, por que você está andando com essas camisas? Eu vou dar um exemplo bobo. Eu entrei aqui um dia e falei, poxa, essa molecada, a parte dos jovens que estão aqui, eu vejo eles na rua, eles são super despojados, andam de calçadinhos, de camiseta. Aqui estão com calcinha social, com camisa, estão tudo engomadinho. Eles não são eles aqui. Para que eles têm que estar de uniforme? Um dia eu falei assim, acabou o uniforme. Gente, foi uma maravilha isso, né? Uns sócios ficaram malucos, quando já se viu virou uma bagunça. O CEO está vindo de camiseta trabalhar, tal, que perdeu o respeito. Mas assim, a criatividade e você ser você faz parte da inovação. Você ter autenticidade no seu dia a dia te poupa uma energia muito grande, né? Quando a gente não está sendo agente, quando a gente não está fazendo aquilo que a gente acredita, a gente está apenas encenando parte do papel. E, obviamente, um funcionário, um colaborador, um sócio, ele tem um momento de... Basicamente, ele tem um formato onde ali ele está representando o papel de funcionário, ele está representando o papel. Isso consome uma energia grande. Quanto mais isso destoa de quem você é, mais você gasta energia à toa. Menos você converte isso em resultado. Então, quando você aproxima quem você é desse papel que você representa aqui socialmente falando, eu acho que isso economiza muito. Economiza tempo e gera criatividade. Eu acho que isso é importante também. É uma palavra super importante do ponto de vista de inovação, do ponto de vista que é a palavra criatividade. Perfeito, Paulo. E a gente fala muito no seu discurso sobre aculturamento. Então, é um trabalho muito forte dessa nova cultura que você trouxe para a empresa. E já puxando esse gancho, a posição que vocês ocupam de inovação é muito importante, mas a gente sabe que o processo é mais moroso. Então, quando a gente fala de agropecuária, tecnologia no Brasil, talvez seja um dos setores que mais enfrentam resistência. E aí, dito isso, primeiro eu queria entender se você concorda com esse pensamento e como que você enxerga o futuro para esse negócio e quais dicas você daria para o gerenciamento bem-sucedido de fazendas, por exemplo. Tá. Eu concordo absolutamente. Tamir, o ser humano, em geral, ele tem duas características. ele é neofílico e ele é neofóbico ao mesmo tempo. Então, ele adora o novo, mas morre de medo do novo ao mesmo tempo. Eu diria que o pecuarista é muito mais neofóbico do que neofílico. Então, ele tem essa característica de ser conservador nas suas decisões, nas suas operações do dia a dia. E isso atrasa um pouco, dificulta um pouco você chegar e conseguir fazer esse convencimento de que está no momento dele mudar a forma de pensar. Primeiro de olhar o negócio dele, não só como uma propriedade, mas uma empresa, um negócio agropecuário, trabalhar com regras basicamente de indústria. E depois você conseguir mostrar para ele que as tecnologias que vêm, que estão presentes hoje, que estão absolutamente vitais para o negócio dele. Então, o pecuarista, eu vou falar do pecuarista, mas poderia ser... Eu vou falar do pecuarista porque a gente trabalha com o pecuarista, agronegócio é mais amplo, agricultor já está alguns anos adiante disso, a agricultura já é muito mais avançada nisso, a pecuária vem um pouco a reboque disso, embora essa curva possa vir a mudar, depois eu posso explicar o porquê, mas o pecuarista vem nessa jornada de insegurança, mas ele vem apresentando margens muito ruins. Então, só para você ter uma noção, a média hoje de rentabilidade da pecuária de porto no Brasil é de R$33,00 hectare ano. Isso é muito baixo. Se você pegar aí os top 30, por exemplo, dos pecuaristas, esses caras entregam aí, eles têm uma rentabilidade entre R$700,00 e R$1,00 hectare ano. Nós estamos falando mais de 10 vezes a rentabilidade média da pecuária brasileira. Isso é muito baixo. Então, se você imagina que o Brasil é o país que ele só não é o maior produtor de boi no mundo, de carne bovina no mundo, por questões de gap e não por tamanho, porque o nosso rebanho é o maior, nós somos o maior exportador, a gente vê que tem muita coisa para fazer, tem muito buraco a ser preenchido. Então, você chegar para um grupo de pessoas que tem toda uma tradição, a pecuária tem muito a ver com tradição, tem a ver com marca, tem a ver com paixão, tem muita emoção no negócio, que é porque é meu avô, porque é meu pai, etc. Tem todo esse discurso. E também tem esse lado do medo, eu estou no campo, eu estou longe da cidade. Isso faz com que nós tenhamos que ter um pouco de cuidado com a narrativa, com o discurso. Óbvio que o pecuarista tem a sua experiência, ele tem conhecimento, tem muito cara bom, tem muita gente boa que foi, estudou, trouxe e está implementando coisas, mas tem muita gente que não faz a mínima noção de quanto ele ganha no final do ano, não faz a mínima noção de indicadores básicos. E você tem que ter um pouco de cuidado para endereçar esse discurso. Quando você vem com uma tecnologia e diz para ele que grande parte das decisões que ele tomam são decisões, vamos chamar assim, vamos tentar tornar um pouco técnico aqui, promovidas pelo sistema 1 do nosso cérebro, ou seja, decisões heurísticas, decisões enviesadas, significa que parte dessas decisões são certas e se partes são certas, nós chegamos à conclusão que partes são erradas, porque basicamente elas são complementadas por um sistema heurístico, um sistema ou de um viés de disponibilidade, ou viés de ancoragem, enfim, todo esse processo psíquico-mental. E muitas das milhares de decisões de um processo complexo da pecuária acabam sendo tomadas por esse sistema 1, esse sistema emocional. Então, ele lembra alguma coisa, o vizinho falou alguma coisa, o pai falou, o vô falou, ele viu alguma coisa e ele complementa o raciocínio dele. Isso é absolutamente nocivo para uma pecuária que precisa ser cada vez mais como uma indústria, ela precisa ser de precisão, porque as margens se ajustaram muito, elas estão muito achatadas, você tem custos de insumo muito alto, você tem o desafio do valor da commodity, se você não estiver absolutamente antenado em todas as variáveis, melhorando 1, 2, 3 ou 5% de cada um dos gaps de produtividade, você não vai conseguir crescer. Só que hoje, você tem tecnologia para isso, antigamente você não tinha. Então, vou dar o exemplo da balança. Balança, hoje 10% dos pecuaristas do Brasil, Pasmo e você, usam uma balança. Eles vendem um animal a peso e não tem balança na fazenda. E quando tem, eles usam essa balança apenas para pesar no final, para conferir o peso antes de mandar o animal para o frigorífico. Ou seja, ele não utiliza a balança como a ferramenta para fazer a gestão dos custos e dos insumos dele, para trazer a rentabilidade dele. Não faz isso. E não faz por várias razões. E uma delas é porque a balança dá trabalho, o cara tem que tirar o animal lá do pasto, levar para o currar, o animal machuca, perde peso. A gente cria um sistema, como a gente criou a Baupest, e coloca essas balanças em tempo real, os animais serem pesados sozinhos, sem manejo. E essas informações começam a se processar na nuvem. E começa a mostrar para o pecuarista que num lote de animais da mesma raça, da mesma espécie, comendo o mesmo alimento, com o mesmo sol, com a mesma chuva, um animal ganha um quilo por dia e o outro animal ganha 300 gramas, isso muda a vida da pessoa. porque ele consegue identificar individualmente, isso é pecuária de precisão. Esse é o desafio que a gente tem feito aí, que a gente está trabalhando. Mas, confesso que cruzar o abismo, para usar o termo do Crossing the Chasm, aquele livro que fala entre os inovadores, os early adopters e o mainstreaming, ou seja, você tem aquele momento de cruzar o abismo. Esse momento de cruzar o abismo é o que a gente está vivendo e é um momento absolutamente perigoso e ousado. Porque esse abismo pode ser maior do que a gente imagina e a gente coloca muita energia nisso, mas a gente acredita absolutamente que não tem outro caminho. Não tem outro caminho para a pecuária ser rentável e ela pode ser minimamente 10 vezes mais rentável, a gente acredita nisso. O pecuarista precisa, como qualquer outro empresário, se lançar mão de conhecimento. Conhecimento, adotar tecnologia e fazer o beabá. Não tem segredo, não pode ter medo. Esse é o ponto. Paulo, para a gente encerrar a nossa primeira parte, conta um pouquinho melhor sobre a curva que você comentou e depois conta para a gente qual que é a sua perspectiva para o futuro. Como que você imagina a agropecuária no futuro? É, a curva é a curva clássica da inovação. Você tem, toda vez que você coloca um produto minimamente inovador, para introduzir na pecuária, você vai chamar atenção de 2,5%, no máximo 3% do address ball market que a gente tem na pecuária, que são os inovadores. Esses caras olham para você e querem embarcar com você, não sabem se vai dar certo ou vai estar errado, mas ele é inovador, ele vai com você. Essas pessoas são absolutamente importantes e esse é o grande desafio de lançamento de qualquer nova tecnologia. identifique quem são os inovadores, porque eles virão com você e estarão dispostos a errar junto com você. Eles querem participar do processo. Então, esse é um mantra, digamos assim, da inovação. Identificar os inovadores, a gente tem que ir para o segundo range de 10% a 15%, que são dos early adopters. São os caras que olharam os inovadores e querem pegar a inovação e querem começar a fazer uso já mais comercial, já pensando um pouco mais em resultado, mas são pessoas que são absolutamente vitais também, te ajudam demais a desenvolver o processo, principalmente sob o ponto de vista de UX, de user experience. São esses caras que vão lá de fora imputar o grande valor. Você vem, faz o esqueleto, olha o mercado, idealiza o produto, desenvolve a solução, mas quem coloca a alma de verdade lá no fundo é o mercado, não tem jeito. você fazer aqui dentro é uma grande bobagem. A gente faz, a gente começa, mas o barato é a hora que você coloca no campo, coloca na mão do usuário e esse cara vem, ele te critica, você está louco, isso não funciona, não é assim e a gente tem gratas surpresas. Também é um momento difícil, é um momento onde a gente tem que saber muito separar o joio do trigo, porque tem muita gente ali que é early adopter, mas que não tem uma visão crítica de crescimento e aí de fato lembro do Steve Jobs, quem desenvolve as coisas não é o cliente, quem desenvolve é a indústria. Às vezes o cliente nem ele sabe qual o momento e qual a solução que ele precisa. Então é minucioso entre você ter a humildade e a curácia de ouvir para de fato resolver o problema dele, isso é obrigação nossa, e ir além e trazer algo que talvez surpreenda até o próprio cliente ou talvez que aquele cliente até não esteja pronto, mas é o que de fato pode resolver um problema mais macro do mercado. A dica que eu deixo, a mensagem que eu deixo para os pecuaristas, basicamente para o agronegócio em geral, é que o momento é quase que uma tempestade perfeita. Então nós estamos aí com, primeiro, as margens absolutamente massacradas, isso faz com que você precisa de fato olhar para o teu negócio, diagnosticar o teu negócio e não pode mais brincar de achar que pecuária é apenas deixar a terra se valorizando. Muita gente ainda pensa assim, ah, mas se der prejuízo no final do ano, poxa, eu ganho 20% no meu imóvel, então olha o negócio apenas como real estate, olha o negócio apenas como negócio imobiliário, que é um belo negócio, mas você tem de fato possibilidade de você ter uma rentabilidade de mil, de dois mil, de três mil reais hectareano e ainda por cima produzir alimento, poxa, tem muita coisa para ser feita. O segundo ponto é que as gerações estão mudando, então assim, o momento dos jovens estarem trabalhando, coexistindo com os proprietários, os sucessores estarem e até assumindo, coexistindo e assumindo a propriedade, é o momento que está acontecendo, é o momento etário que está acontecendo e isso vem ao encontro das novas soluções porque esse pessoal já nasceu tecnológico, esse pessoal precisa da tecnologia e esse pessoal, diferente às vezes do pai, que não teve oportunidade, só trabalhou, esse pessoal foi estudar, foi para uma faculdade, fez administração, veterinário, alguma coisa, ele volta precisando se socorrer de instrumento, de tecnologia, de software, de equipamento, até porque não tem aquela vivência empírica que o pai teve. E o terceiro ponto e o mais importante é que nós estamos com viabilidade técnica e econômica para adoção de nova tecnologia, ou seja, nós temos aí 70% do campo absolutamente conectado, 90 e poucos por cento de pessoas que tem smartphone no campo, então a tecnologia ela está barata e ela vai ficar muito mais barata no ano que vem, no próximo ano, então a tecnologia está no campo e vai ser disseminada. Milhares de startups já trabalhando em cima disso, produtos muito bons consolidados no mercado em cima disso, então a tecnologia está viável, a cabeça está mudando e a conta não está fechando. Então você junta esses três pontos, eu acho que é o momento, assim, passou do momento das coisas se transformarem na pecuária brasileira. Perfeito, Paulo, encerramos a nossa primeira parte, quero agradecer imensamente o nosso bate-papo, foi assim, extremamente esclarecedor e sem dúvidas trouxe muitos insights para o pessoal, então eu tenho certeza de que quem assistiu até aqui pode entender como que o mercado do agronegócio vem se atualizando e como a mudança de mindset é de extrema importância para o crescimento desse mercado. Nós continuaremos a nossa conversa em um próximo vídeo sobre fronteiras culturais e a pandemia, então se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal! Até logo, Tamiris! TAMIRIS 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 TAMIRIS